Boa noite. Boa noite. Comissão do governo terá 60 dias para curar erros da PNAD do IBGE. Dilma diz que adversários mentem para confundir o povo. E Marina afirma que Petrobras e o IBGE foram depreciados durante a gestão petista. Policial que matou camelô na Lapa é acusado por outro homicídio em São Paulo. E os melhores escaladores do Brasil encaram um desafio diferente, o paredão de concreto da TV Gazeta. A presidente Dilma Rousseff e candidata à reeleição pelo PT esteve hoje aqui em São Paulo. Ela disse que os adversários usam mentiras e boatos para confundir o povo. Em um carro aberto, a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição à presidência da República pelo PT, acenou para eleitores no Centro Comercial de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Estavam com ela os candidatos ao governo do Estado pelo partido, Alexandre Padilha, e ao Senado, Eduardo Suplicy, além da ministra da Cultura, Marta Suplicy, e do prefeito da capital paulista, Fernando Haddad. Rouca, a candidata, interrompeu a coletiva de imprensa após a primeira pergunta. Ela voltou a falar que se eleita não vai mexer em direitos trabalhistas já conquistados. Dilma também fez um comício em um palco montado no Largo 13. No discurso, sem citar nomes, disse que nesta reta final do primeiro turno, a campanha dela passa a ser vítima de mentiras e boatos. Tem uns que dizem que o Bolsa Família vai acabar. Ora, vai acabar se eles forem eleitos. A candidata à reeleição pelo PT, assim como outros candidatos que disputam a presidência da República, está intensificando a campanha nos estados do Sudeste, especialmente aqui em São Paulo. Seguindo essa estratégia, Dilma disse hoje que as principais obras que ocorrem aqui no estado têm recursos do governo federal. E a verdade é que nunca o governo federal investiu tanto aqui em São Paulo. Aí eu falo para vocês, será que vocês sabem que o rodoanel foi feito com dinheiro do governo federal? Pois foi feito com dinheiro do governo federal. O ex-presidente Lula não estava na agenda de Dilma hoje, mas é principalmente dele a orientação de priorizar o eleitorado paulista. O último ato da campanha presidencial petista no primeiro turno deve acontecer aqui na capital. E segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ligou outros dois diretores da estatal a esquema de corrupção. Segundo o jornal, Paulo Roberto Costa disse nos depoimentos à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que tem conhecimento de irregularidades na Diretoria de Serviços e na Divisão Internacional da Petrobras durante os anos de 2004 e 2012. A Diretoria de Serviços era ocupada por Renato Duque, indicado pelo PT e ligado ao tesoureiro da legenda João Vacari Neto. Já a área internacional estava sob responsabilidade de Nestor Severo, nome apoiado pelo PT e pelo PMDB. As informações obtidas pelo jornal indicam que Costa citou nominalmente os ex-colegas, mas não esclarecem se eles os incriminou diretamente. Paulo Roberto Costa está preso desde março em Curitiba. Ele fez um acordo com o Ministério Público de delação premiada para brandar a pena. Segundo a revista Veja, o ex-diretor da Petrobras já teria apresentado o nome de políticos envolvidos em casos de corrupção. Na lista estariam 25 deputados federais, seis senadores, três governadores e um ministro. Em Minas Gerais, o candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, disse que o PT vai ter insônia com as investigações da Petrobras. O candidato tucano passou o dia em Minas Gerais, onde governou por dois mandatos. Aécio deve fazer vários eventos no Estado para alavancar sua candidatura. Segundo a última pesquisa Ibope, em Minas, Aécio aparece em segundo lugar atrás da petista Dilma Rousseff. Neste sábado, o tucano disse que, na opinião dele, o PT vai ter grave insônia quando as investigações envolvendo a Petrobras alcançarem o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, que foi indicado para o posto na petroleira pelo partido da presidente Dilma. Segundo a Aécio, o que fizeram contra a Petrobras é um crime que lesa a pátria. O candidato cobrou investigação sobre o caso. Marina Silva, candidato do PSB, a presidência disse em Campinas, no interior de São Paulo, que instituições como o IBGE e a Petrobras estão sendo depreciadas. Em coletiva de imprensa, a candidata disse que os erros no IBGE são reflexo de má gestão. Segundo Marina, instituições que antes eram respeitadas estão sendo depreciadas no atual governo. Isso é o retrato de mais uma instituição respeitada no nosso país, com técnicos competentes e comprometidos, que em função da má qualidade da política, de má gestores à frente da sua direção, está criando esse tipo de situação completamente inaceitável. Depois de Campinas, a candidata viajou para a Bahia, onde agora à noite participa de um comício na capital, Salvador. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou neste sábado que a presidente Dilma ficou perplexa com os erros do IBGE nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada na quinta-feira. Miriam relatou que se reuniu com a presidente e outros integrantes do governo logo após ser informada dos equívocos na pesquisa. Reagiu, como a gente disse aqui, eu tenho disso, absolutamente perplexo que o IBGE possa ter cometido um erro tão básico que é não ter feito de forma completa o processo de checagem e rechecagem. Indagada se a presidente do IBGE, Vasmalha Bivar, seria demitida, Miriam Belchior afirmou que qualquer providência nesse sentido só será tomada após investigação de uma comissão de sindicância, que terá até 60 dias para concluir os trabalhos. Nesta sexta-feira, o IBGE admitiu erros graves na PNAD divulgada na última quinta-feira. A desigualdade de renda, por exemplo, diminuiu em vez de aumentar, como primeiramente constava na pesquisa. Pela corrida estadual das eleições, o candidato do PMDB ao governo paulista, Paulo Skaff, fez campanha na zona norte da capital paulista. Paulo Skaff esteve na freguesia do O pela manhã, onde se encontrou com lideranças locais e fez caminhadas pelo centro do bairro. No local, fez corpo a corpo com eleitores e depois seguiu para o Centro de Exposições Imigrantes, onde visitou o Salão Internacional Góspel. O governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou o Instituto Agronômico de Campinas, no interior do estado. E agora à tarde, fez caminhadas nas cidades de Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André, todas no ABC paulista. O policial militar que matou um camelô na tarde de quinta-feira, durante uma operação de combate ao comércio irregular na Lapa, já responde a um outro caso de homicídio. Segundo a PM, há seis meses, o soldado atirou contra um morador de rua, também durante uma abordagem policial. Na ocasião, segundo o inquérito, o morador de rua teria se negado a parar e usado um facão para ameaçar os policiais. O soldado da Polícia Militar, Henrique Dias Bueno de Araújo, foi preso após balear o camelô Carlos Augusto Muniz, na quinta-feira, durante uma operação da PM contra a pirataria na rua 12 de outubro, na Lapa. Na ocasião, três policiais faziam a prisão de outro ambulante, quando a vítima tentou tirar uma lata de spray de pimenta da mão do policial. O PM reagiu e atingiu o vendedor com um tiro na cabeça. O soldado foi autuado em flagrante e indiciado por homicídio com dólar eventual, que ocorre quando se assume o risco de matar. Ele foi levado para o presídio militar Romão Gomes. O nome do morador de rua morto há seis meses não foi identificado e aparece no processo como desconhecido. Sobre este caso, a PM afirmou em nota que até que a justiça se manifeste, o policial agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. A PM informou ainda que todos os policiais que se envolvem em ocorrências com morte ficam afastados para acompanhamento psicológico por no máximo três meses. Como já se passaram seis meses deste fato, o soldado havia sido autorizado a retornar às ruas. O antigo clube de regatas Tietê, fechado há dois anos, virou hoje um parque público. Mas, infelizmente, algumas obras do novo centro esportivo e de lazer Tietê ainda estão inacabadas. Com cerca de 50 mil metros quadrados, o parque conta agora com cinco ginásios, quatro quadras de tênis, quatro de basquete, quatro quadras poliesportivas e um salão de jogos. Há também uma pista de caminhada, playground e uma brinquedoteca. Eu vinha sempre mais aqui, mais é pago, sabe? Aí era muito ruim, não podia ir qualquer um. Agora está vindo várias pessoas, sabe? Pode ir qualquer um. Isso aqui estava abandonado, tudo destruído e, de repente, em pouquíssimo tempo, já está aí pronto para ser usado. Então, estou gostando muito. Já as tradicionais piscinas do antigo clube foram soterradas e cobertas por grama sintética. Foram investidos 14 milhões de reais. Mas a gente pode reparar que nem todas as obras ainda foram concluídas. Aqui, ao lado da quadra de tênis, ainda tem muito entulho. A grama estava sendo colocada e tinha fiação e tubos expostos. Mesmo assim, a diversão não foi comprometida. Antigamente, chamado de clube de regatas Tietê, o espaço fundado em 1907, chegou a ter 30 mil sócios. Mas foi fechado em 2012 por não conseguir pagar as dívidas de quase 25 milhões. Assim, a justiça determinou que a área fosse devolvida para a prefeitura. O parque vai funcionar das 7 da manhã às 11 horas da noite, diariamente. O acesso é gratuito. A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação do município informa que a área esportiva do Centro Esportivo e de Lazer Tietê já está finalizada e funcionando normalmente. Já a entrega final das obras está prevista para daqui 10 dias. Confira agora as principais notícias das revistas semanais. Com o título Racionalidade, Emoção e Poder, a revista Veja desta semana destaca como os candidatos à presidência, Aécio Neves, Marina Silva e Dilma Rousseff, estruturaram suas campanhas para chegar ao segundo turno. A revista Carta Capital traz o que chama de dicionário eleitoral para ingênuos. A publicação desvenda a linguagem usada nas campanhas nos tempos de disputa política. A capa da revista Época alerta que sete em cada oito eleitores ainda não escolheram seu candidato a deputado. A revista questiona a campanha eleitoral do palhaço Tiririca à reeleição e faz a pergunta Você sabe votar? Já isto é, traz a matéria o governador e o delator. Falando da relação entre o governador do estado do Ceará, Cid Gomes, com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E saiba quais são as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, políticos tradicionais lideram disputa pela Câmara Federal. Segundo o jornal, mesmo com 70% dos eleitores esperando por mudanças na política, são os candidatos veteranos e seus parentes os favoritos nas pesquisas. Folha de São Paulo, o paulistano aprova ciclovia e imagem de Haddad melhora. De acordo com a publicação, 80% dos cidadãos aprovam as faixas exclusivas e 60% acreditam na bicicleta como transporte viável para o trânsito caótico da cidade. Um helicóptero caiu hoje por volta do meio-dia na represa de Furnas, próximo ao município de Fama, em Minas Gerais. Três pessoas estavam na aeronave. O piloto, resgatado com vida por pescadores, um sargento da PM de fama e a mulher dele. O casal não conseguiu sair da aeronave e os corpos ainda não foram localizados. As buscas recomeçam amanhã. O helicóptero estaria fazendo voos panorâmicos na cidade, onde acontece uma festa de peão neste fim de semana. As causas do acidente ainda serão investigadas. Veja a seguir, dezenas de turcos sequestrados pelo Estado Islâmico são libertados após três meses de cativeiro. E um evento radical em um dos cartões postais da cidade. Escaladores encaram o paredão de concreto do edifício da TV Gazeta, em plena Avenida Paulista. Após mais de três meses de cativeiro, foi libertado hoje o grupo turco sequestrado pelo Estado Islâmico. 49 pessoas, entre elas o cônsul-geral da Turquia e Mossul, no Iraque, os turques e imãs, haviam sido capturadas pelos jihadistas em junho, no consulado turco de Mossul. Esta foi a sétima tentativa de resgate feita pelos sistemas de inteligência do país. O grupo foi recebido hoje em Ankara, capital da Turquia, pelo primeiro-ministro do país. Na Bielorrússia, ucranianos e separatistas pró-rússia assinaram um memorando de paz em torno de um cessar-fogo e da criação de uma zona desmilitarizada no leste da Ucrânia. Apesar do acordo, o Comando Militar da Ucrânia disse que milícias pró-rússia realizaram ataques em Donetsk no momento em que estavam sendo descarregados alimentos e remédios trazidos por um comboio humanitário russo. Na Escócia, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, disse que assinou uma resolução para cumprir as promessas de dar mais autonomia para os escoceses. Ontem, houve conflito entre os separatistas e os manifestantes pró-União após o anúncio de que a Escócia permaneceria no Reino Unido. Com a derrota no referendo, o primeiro-ministro escocês, Alex Salmond, renunciou ao cargo. Nas Filipinas, pelo menos cinco pessoas morreram após a passagem de um tufão. Mais de 700 mil pessoas foram afetadas pela tempestade Fung-Yong, que atingiu a capital Manila e a região norte do país. As fortes chuvas deixaram diversas áreas alagadas e cobertas de lama. O rio da cidade transbordou, forçando a população a procurar abrigo em escolas. Ontem, as rajadas de vento chegaram a 135 quilômetros por hora. Os tufões são comuns nas Filipinas. Todo ano, cerca de 20 atingem o país. O último sábado da estação mais fria do ano foi de chuvas, com calor no interior e temperaturas amenas aqui na região metropolitana. Nesta tarde, a máxima não passou dos 25 graus na capital e pode esfriar ainda mais amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Na maior parte do Brasil, o calor predomina neste domingo. Apenas no centro-sul do país é que as temperaturas ficam amenas, por causa da frente fria que continua avançando pelo sudeste, provocando chuvas e muita nebulosidade. Na retaguarda desta frente, vem o ar polar, que faz o dia amanhecer com apenas 11 graus em Curitiba e 14 em Porto Alegre. Durante a tarde, a máxima não passa dos 24 graus em Florianópolis, mas chega aos 33 em Belo Horizonte, 30 graus em Salvador e 36 na região de Palmas, no Tocantins. Aqui em São Paulo, a massa de ar seco de origem polar mantém o tempo firme na maior parte do estado e a temperatura cai. A máxima amanhã não passa dos 27 graus em Presidente Prudente, também em Marília e chega aos 30 em Voltuporanga. Na região de Ribeirão Preto, o calor também diminui em relação a hoje. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 31 graus. Aqui na faixa leste, os ventos úmidos que soplam do mar ainda mantêm a nebulosidade e a possibilidade de garô ao longo do dia. No litoral, não faz mais que 22 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Na grande São Paulo, o tempo fica bem fechado, por isso as temperaturas também ficam amenas. Nessa madrugada, a mínima de 13 e amanhã à tarde, máxima de apenas 20 graus. Já na segunda, começa a primavera e o sol aparece ainda entre nuvens, não chove e a máxima será de 21. Na terça, a nebulosidade diminui e a máxima prevista é de 25 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Uma réplica da Catedral da Sé está sendo construída com cartas de baralho. A obra está exposta em um shopping de São Paulo. Desde sábado passado, o americano Brian Berg está montando a réplica com cartas de baralho. Todos os dias, ele passa oito horas empilhando as cartas. A réplica vai ficar pronta amanhã. Eu escolhi fazer um projeto que pertence a todos. A Catedral da Sé não é um prédio de uma só pessoa, pertence a todos na cidade. E provavelmente é a construção mais difícil de se fazer. É um desafio bastante divertido para mim. Eu vi ele montando na quarta-feira. E agora vim ver o trabalho terminado. Maravilha! Bem adiantado, né? Muito! Não está terminado ainda? Ainda não, só amanhã. Está lindo, está lindo. Amanhã eu volto, então. Conhecido mundialmente por empilhar cartas, o artista se instalou em um estande de vidro dentro de um shopping em São Paulo. Berg entrou para o livro dos recordes na categoria especial de maior construção de cartas de baralho, com uma réplica do cassino e resort de Venetian Macau, localizado na China. O público se impressiona com a habilidade do artista e a quantidade de cartas utilizadas, 116 mil. É fascinante o trabalho dele, né? É fascinante o trabalho dele, né? Acho que tem que ter uma técnica e um conhecimento de uma vida toda. A réplica fica em exposição até o dia 30 de setembro, dentro do Shopping Plaza Sul, em São Paulo. E para os fãs de cerveja, começou hoje em Munique, na Alemanha, mais uma edição da tradicional Oktoberfest. 6 milhões de pessoas são esperadas durante as duas semanas do festival. Um desfile de cervejeiros em roupas tradicionais alemãs celebrou os 181 anos da festa. Os visitantes entraram no clima e também foram vestidos a caráter. No ano passado, foram consumidos mais de 7 milhões de litros de cerveja. O prefeito de Munique fez a abertura do festival, servindo as primeiras canecas da bebida. Fórmula 1, Lewis Hamilton garante a pole position no treino classificatório para o GP de Singapura. Felipe Massa larga em sexto. Lewis Hamilton, da Mercedes, garantiu a pole no duelo com seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, por uma diferença de 7 milésimos. Daniel Ricardo, da RBR, irá largar no terceiro lugar. Sebastian Vettel, também da RBR, sairá em quarto. E Fernando Alonso, da Ferrari, virá na sequência. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, garantiu a sexta posição. A largada do GP de Singapura será amanhã, às 8h35, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro. Hoje acontecem dois jogos da vigésima terceira rodada. Neste momento, estão em campo Atlético Paranaense e Inter de Porto Alegre. A partida está empatada, 0x0. Daqui a pouco, às 9h, Criciúma e Botafogo se enfrentam. Amanhã, mais oito jogos completam a rodada. Destaque para os quatro clássicos estaduais. Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense, Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de Vitória e Bahia. Vôlei. O Brasil ficou mais perto da conquista do tetracampeonato mundial. Pelas semifinais do torneio, que está sendo disputado na Polônia, o time bateu a França. O jogo só foi decidido no tie-break, 3x2. Agora o Brasil tem pela frente os donos da casa, que venceram a Alemanha na outra semifinal. E o jogo terá um gostinho de revanche, já que na fase anterior o Brasil perdeu para a Polônia, com um ponto decidido no desafio eletrônico. A grande final será amanhã, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Um dos símbolos mais conhecidos na capital paulista viveu hoje uma experiência inédita durante a virada esportiva. Gabriel, dez atletas escalaram o paredão de concreto aqui do edifício da TV Gazeta em plena Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, nesta tarde, todos os olhares estavam voltados para o alto. É que lá em cima, a 20 metros do chão, o paredão da fachada da TV Gazeta recebia os toques finais para se tornar o palco de um evento inédito na capital. O Red Bull Selva de Pedra, campeonato de escalada que integrou a programação da oitava virada esportiva de São Paulo. Eu conheço todo mundo que está competindo, os amigos estão aqui e é um evento diferente em São Paulo. Fiquei super curioso para saber como é que eles iam resolver essa questão de escalar a fachada do prédio. E foi só a primeira etapa da disputa começar, para a calçada da Avenida Paulista se transformar numa plateia tão animada, que nem a garoa deste sábado conseguiu atrapalhar. O paredão de concreto, idealizado em 1978 pelo jornalista Fernando Lemos, formado pela Casper Líbero, e o irmão dele, o arquiteto Carlos Lemos, passou os últimos 30 dias sendo restaurado por uma equipe especializada em fachadas. A parceria com a Red Bull deu cara nova a este ícone da Avenida Paulista. É um evento único, porque o nosso foco, a nossa história é focada no esporte. Então, você queira ou não queira, nós estamos tendo a oportunidade de ter um evento desse forte, pela primeira vez no painel. Esse paredão é um paredão emblemático para a cidade de São Paulo e para os escaladores, porque é uma formação propícia para a escalada. Então, todo escalador que passa na Paulista olha e fala, nossa, eu quero subir esse negócio. Na etapa inicial, 10 competidores de vários estados escalaram o paredão por dois percursos verticais. Você chega no final querendo mais 20 metros. Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Foi bem legal. Tem vários favoritos. Na verdade, só tem escalador de ponta, assim, e ninguém está acostumado com esse tipo de escalada, né? Então, acho que vai ser surpreendente de qualquer maneira. A partir de agora, a vida dos atletas fica ainda mais complicada. Na etapa final da escalada, eles têm que fazer todo o percurso, só que na diagonal. Com a queda de uma das garras de auxílio, foi preciso realizar uma nova disputa final. E na primeira edição paulista do campeonato, o troféu não foi nem para a Goiânia e nem para a BH. Dione Capelari foi quem levou o prêmio para Caxias do Sul, justamente na data em que se comemora o Dia do Gaúcho no país. Foi completamente inesperado para mim. A gente veio de longe, lá do Rio Grande do Sul, com os melhores escaladores aí. Eu realmente não esperava. Foi incrível para mim. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br barra Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira, às 19h. Uma boa noite e um excelente final de semana. Uma boa noite e um ótimo domingo. Entre no debate sobre a rodada do Brasileirão no Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho